Oi meninas, antes de vocês assistirem o vídeo, deixa eu explicar pra vocês o que houve lá no hospital. Gente, eu quase tive um treco, fiquei 7 horas dentro do hospital com as duas crianças. Sorte que eu levei os lanches que vocês vão ver aí no decorrer do vlog, porque eu fiquei de cedo. Acho que eram umas 10 horas, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Fiquei até na parte da tarde, porque fez exame de sangue, fez exame de urina. Fez raio-x, e assim, não deu nada, a febre dele foi realmente um mal-estar. Mas nós descobrimos algo que eu já sabia, eu já tinha levado ele em inúmeros médicos, nenhum médico tinha falado pra mim. Já levei ele no médico em Limeira, em Taquaritiga, aqui no Rio de Janeiro, tudo em Otorrilo. Falei, doutor, meu filho não respira, meu filho ronca à noite, meu filho tem... Ele acorda no meio da noite, sem respirar, ele acorda assim, assustado aí, que é a apneia do sono, né? Mas todos falaram, pediram raio-x e nenhum falava... Todo mundo falava que não tinha nada, que não tinha nada, nada, nada. Aí nós fomos no médico, ontem, por causa dessa febre, e a doutora pediu um raio-x dele do peito. Ai, essa alergia tá difícil. É, do peito. Meninas, pessoas novas que estão chegando aqui no canal, se inscreva aqui no canal, tá? Pra acompanhar tudo que vai rolar daqui pra frente, o exame que ele vai fazer. Então, por favor, se você é novo aqui, se inscreva no canal pra ajudar a gente a bater 22 mil inscritos, 23, 24, 25 e assim por diante, tá? Se inscreva aqui, por favor. Então, aí, por conta desse exame, a doutora falou, gente, como o seu filho respira? O seu filho praticamente não respira. Eu não sei como ele vive, porque de um lado, ele não respira nada, é totalmente trancado. E do outro, ele respira minuciosamente, muito pouco, ele respira muito pouco. Eu falei, doutora, eu já fui em tantos médicos, tantos médicos, todos médicos passam a mesma coisa, busonide. Busonide. O único tratamento que eles passam é busonide, e falam que ele tem renite. Agora, ele vai fazer um exame que vai enfiar uma câmera dentro do nariz, dizem que esse exame é muito chato, mas é necessário, porque ele sofre muito com a respiração dele, igual eu, ele tem renite, ele deve ter carne esponjosa. Então, ele sofre muito com isso. Então, assim, só pra explicar pra vocês realmente o que ele teve, nada foi diagnosticado em relação a febre e dor no corpo que ele tava. Provavelmente foi o início de gripe, o mal-estar, mas agora a cena do próximo capítulo vai ser fazendo esse exame, enfiando a câmera dentro do nariz. Então é isso, gente. Acompanhe o vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, deixa seu likezinho. Por favor, vai ajudar muito o seu like, você não sabe o quanto, um cliquezinho nesse botão me ajuda. E é isso. Então acompanhem o vídeo, que vocês vão entender como foi passar todo esse tempo no hospital com duas crianças. Fala assim, pessoal, a gente tá aqui no hospital memorial. Vocês é que nem a minha mãe. Minha mãe, quando vai no hospital, sabe que tem 40 pessoas na frente dela. Exatamente, tem umas 40 pessoas na minha frente. Aí traz biscoito, né, de polvilho. Segura, Gu. Segura. Traz bolacha Mabel. Tem três pacotes aqui. É, duas crianças. Segura, Gu. Torcida. Espera aí. Tá no aninho. E um guaranazinho, que não era nem pra trazer, mas o Gustavo trouxe, né, porque o guaraná já é demais. Mas enfim, a gente tá aqui esperando o Gustavo ser atendido. Ele tá com febre, não tá nem conseguindo comer direito, mas como eu não sei o que eu vou sair daqui, serve até pra mim, né, porque eu tô muito sofrada. É, papá. Aqui, eu vou dar, tô. Papá. Nego, tá lotado. Tchau, tchau. Lame, my troubles through air. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know it is just my time now. I'm gonna be myself. Or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive It's just what I do when I'm out, so Try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at the beautiful stars I wanna drive a faster car Nothing can break me, no, no, nothing can break me Try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at the beautiful stars I wanna take a trip to Mars Nothing can break me, no, no, nothing can break me Look at the beautiful stars I wanna drive a faster car Fala aqui, ó Que você agora vai ter que fazer Exame de sangue, exame de urina Hemograma completo A gente vai mostrando pra vocês, né, Gu? Tá difícil, viu? Ficar aqui, Melissa tá pesada, né, Melissa? Melissa tá super pesada, só que é colo Tá fácil aqui com duas crianças, não Eu vou tirar a sangue e vou bater em uma de urina Mostra o patinho A Memel tá aqui, tá fazendo arte, né, Memel? É Fala, nós não vamos sair daqui Fala, já é 11 horas, mais de 11 horas Mas tá bom ir embora umas duas, três horas da tarde Tem raio-x pra fazer ainda, né, Mel? Tem que fazer raio-x Ok É... Três horas da tarde eu já perdi um horário de escola Já mesmo Três horas da tarde eu já perdi um horário de escola São 0i is horas da tarde eu já perdi um horário de escola Não tem que me encerrar Não tem que me arruina Não tem que me arruina Não tem que me encerrar Hear a luz Quando I'm in this town Não tem que me arruina Eu ganhei esse adesivozinho Começou a gravar agora Ó, tirou sangue, foi corajoso Ganhou adesivo e ganhou até pirulito, né? É Porque no chão O meu irmão foi fazer raio-x A gente não pode entrar Porque eu sou bebezinho Então tô esperando aqui fora Mas como ele é um menino bonzinho E ele é um homem bem responsável Ele ficou sozinho É Eu tô aqui chupando pirulito, né, Mel? Vamos esperar nosso irmão agora, né? Nosso irmão não, seu irmão, né? Fala, fala Lá naquela sala ali Falta mais dois agora, né? Meninas A gente tá aqui esperando o exame ficar pronto Eu tô aqui mais ou menos desde as nove e meia da manhã Segurando a Melissa no colo Ela tava muito agitada Tá muito agitada Queria brincar, queria ir pro chão Ela tá muito pesada Eu não pude entrar na sala do raio-x Pra Gustavo fazer o raio-x Teve que entrar sozinho Porque não pode entrar com criança, né? Aí depois foi difícil ainda Tive que ajudar ele a fazer xixi Colocar o xixi no potinho Tá osso Ela já dormiu Eu deitei ela um pouco aqui Pra poder descansar um pouco os braços Pra poder descansar um pouco os braços A médica dele acabou de passar aqui A médica que atendeu ele Mas enfim, muita gente pode criticar que eu coloquei a Melissa aqui Mas o meu braço não tava aguentando mais Porque eu tô sozinha aqui, né? E vou ficar ainda por Até três horas da tarde Nove, dez, onze, doze, uma, duas, três E até ser atendida novamente Há umas sete horas aqui dentro do hospital Com duas crianças Quase tendo um treco Por isso eu como algo aqui agora Que tem uma lanchonete aqui, ó Pra... Eu trouxe bastante coisa, mas eu quero comer um salgado Queria comer comida, na verdade, né? Mas vamos ver se tem algum restaurante aqui por perto Então é isso, meninas Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal se você não for inscrito, tá bom? Ative o sininho pra receber todas as notificações Até o próximo vídeo e tchau!